Bra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Finalmente, estamos aqui pra falar da nossa leitura. Moby Dick, eu e Bira Nogueira. Se você não assistiu o outro vídeo que fizemos de Grande Sertão Veredas, assista, porque tá muito legal. A gente tem feito algumas leituras junto e eu fico lendo em voz alta pra nós dois. A gente leu Don Quixote, depois nós lemos Grande Sertão Veredas e agora Moby Dick, certo? Pra gente começar esse vídeo, eu queria que o Bira, que é um entusiasta de Moby Dick, começasse falando um pouquinho sobre o que se trata essa história. Conta um pouquinho, resumidamente, pra gente do que se trata a história de Moby Dick. Sério? Sério. São quantos cento as páginas? Bom, vou resumir, tá? O Ismael é um cara que era marinheiro, dá uma graninha mercante, sei lá, não lembro direitinho, como é o marimbão. Aí ele decide virar caçador de baleia e entrar num baleeiro como experiência e tal. Aí ele já conhece, em Nantukti, o nosso amigo Kuikegi. Kuikegi. Kuikegi, que é um ativo não sei lá de onde, Polinésia, sei lá. Todo tatuado e aí eles já começam com uma amizade afetuosa na taberna. Aí eles vão, como eles viram amigos muito íntimos, aí eles decidem ir juntos pra caça de baleia. O Kuikegi vai falar pra ele e ele vai atrás do barco, pra o barco baleeiro, o navio baleeiro. E eles escolhem o Pecote. 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 Sei lá como que fala. É. Cujo comandante é o Ahab, eles entram e ele vai narrando todas as coisas que acontecem durante esse tempo que eles ficam embarcados atrás da bendita Mob Dick. Bom, eles vão atrás da Mob Dick e vão ficar atrás da Mob Dick até encontrar a Mob Dick. E no final vocês leiam o livro, que lá vocês vão ter uma surpresa muito legal. Tô brincando. Mas o mais importante que eu acho que tem... Não, conta do Ahab. Isso, vai lá na sua aí. É a questão do capital envolvido nessa história toda. Tudo gera em torno do capital. Os caras vão lá, vão até a morte por causa do capital. Do dinheiro que eles têm que matar as baleias para retirar o óleo das baleias, que é o combustível pras lamparinas, o combustível pras lâmpadas. Bom, e aí além de tudo, outras coisas que tem nas baleias. Espermacetes pra cosméticos e tal. E o livro narra essas histórias. Mas a questão do capital, além disso, é que assim, tipo, é cotado já. Os caras embarcavam no navio e eles tinham, tipo, uma cota de ações daquele navio, que quando eles retornassem seria o que eles recebessem. Então era isso, basicamente. Além da exploração que tinha no barco, pelo nosso nobre capitão Ahab, que era um doidão, que queria se vingar. Ele não queria nada. Ele só queria se vingar e usar as pessoas pra ele poder se vingar. E uma criatura que tava se protegendo, na verdade. Além do lado ecológico, né? Que, putz, grilo, matar baleia, né? Os caras que nunca iam acabar. E o caramba, que no livro ele narra que se um dia ia ter o final da espécie das baleias. E ele diz, não. Porque as baleias são muitas. E o caramba, aí há 10 anos atrás, 20 anos atrás, foi proibido a caça às baleias. Porque já não tava tendo mais. Mas tem uma coisa do Ahab, só pra ficar mais clara, que o Ahab é o capitão do navio. Do Pecód. Do Pecód. E ele, o objetivo dele de vida é se vingar da Mob Dick. Porque aconteceu que há muitos anos atrás, a Mob Dick... Ele foi caçar a Mob Dick e a Mob Dick, pau. Tirou a perninha dele. Ele perdeu a perna e ele quer se vingar de qualquer jeito, né? Então acho que fica essa coisa da vingança de um bicho, né? É tipo aquele cara lá, como é que é? O Bibi, Betaniá lá, pá. Que tá lá se vingando lá que nem um maluco. Não importa. Não importa o que dá, ele tem que se vingar, entendeu? Mesma coisa do Ahab. Ele tinha que se vingar de um bicho inocente chamado Baleia. No caso do nosso amigo Betaniá, ele quer se vingar dos palestinos, não sei lá. Porque é meio maluco, eu acho, né? Igual ao Ahab. Eu, particularmente, tive muita dificuldade de ler esse livro. A gente demorou muitos meses, ó. A gente começou a ler em março desse ano. A gente teve algumas pausas na leitura por questões de trabalho. Tem que trabalhar, né, gente? De agenda e tal. Mas a gente só terminou de ler agora, em novembro, o livro. E eu acho que uma das grandes... Um dos grandes motivos pra gente ter demorado esse livro não foi só por uma questão do tempo, do trabalho. Foi porque ele não era um livro que dava vontade de ler. Não era um grande sertão, não era um talk shot. Não dava vontade de saber o que ia acontecer depois. Porque esse aqui é um livro que é difícil de definir, de classificar o gênero dele. Ele não é só um livro de ficção, né? Ele é um livro meio enciclopédia. Ele parece, em alguns capítulos, parece que você tá assistindo um documentário do Discovery Channel, sabe? E aí, essas partes que são enciclopédicas, que ele vai narrar todas as coisas que compõem o navio baleeiro, que ele vai narrar todas as baleias que existem, todas as espécies de baleias que existem. Isso se tornou pra mim um fardo, sabe? Era enfadonho. Eu não me envolvia com a história. E o livro, ele vai alternando essas partes que vai narrando todas essas questões mais técnicas, que ele é extremamente minucioso, o autor, com a parte ficcional, né? Que é a história desses personagens que estão no navio. A parte ficcional é uma parte que me encantou um pouco mais, porque a forma como ele narra é uma forma poética. Às vezes, também aparecem algumas cenas no texto que são bastante teatrais, né? Mas são poucas. E só vai entrar nessa parte, assim, mais da historinha mesmo do navio, mas nas últimas 100 páginas. E aí, começou a ficar mais interessante pra mim, porque eu acho que eu gosto mais da historinha do que das outras informações que eu achei extremamente chato. Então, eu não... Como é que chamava lá a corda? Esqueci. Asteropóide? Esqueci o nome. Bom, tinha lá a corda que era amarrada à lança. Ah, eu vou procurar. Astrógena, sei lá, bom. É, oxtácia. Oxtácia. A oxtácia, a oxtácia. Se ele falasse, por exemplo, durante uma caçada de baleia, no livro, ele narrasse lá, o cara lançou, o arpoador lançou o seu arpão, tal, e foi enrolado na oxtácia. O que é oxtácia? Antes de isso ser dito, ele já tinha dito o que era um oxtácia. Que era uma corda feita de cânhamo, que era ligada à lança que o cara jogava e ficava com o arpão. E tinha a corda que era a tal da oxtácia. Entendeu? Aí ele narrava, ele falava as coisas técnicas que a gente tinha que saber pra saber o que tinha no navio. É, só que ele narrava isso durante 20 páginas, sabe? O que era isso? O livro tem 400, mano. Então, mas ele narrava por muito tempo isso. Eu acho que não precisava de tudo isso. Eu acho que precisava, sim, porque assim, fica tudo na... Tipo, tem coisa... Por exemplo, quais são as baleias? Aí o cara, ah, fomos lá e caçamos uma cachalote. Ah, uma cachalote. Não, meu, não é simplesmente uma cachalote. Ele simplesmente pega e fala o que é uma cachalote, o formato do caldo da cachalote, da jubarte, da outra lá que tem chifre e vários tipos de baleia. Entendeu? Então, não adianta. Ah, fui lá e caçou uma jubarte. Ah, o cara que não sabe o que é uma baleia jubarte, fica, ah, caçou uma jubarte e tal. Que tamanho que será que é essa jubarte? Então, tinha todos esses dados técnicos. O que que eles faziam? Como é que era isso? Tirado o espermacete, como é que eles desencarnavam, como eles cortavam, com as facas, que tudo tinha um nome. Então, o cara dava tudo isso daí. A passagem técnica pra você ter a compreensão da ação dos caras, né, mano? É, a gente tem que levar em consideração que o livro foi escrito, ó. Não tinha TV. Foi lançado em 1851, então, era um ótimo entretenimento. É, porque o cara tinha que... Não tinha Google na época pra você olhar o que é o que é só. Porque uma coisa é a gente entrar num carro hoje em dia, saber o que é um câmbio, um volante. Ah, peguei o meu carro, dirigi e coloquei... Mas uma outra coisa é você saber o que é um universo totalmente diferente, que é um navio baleeiro, né? É, mas é que eu há... É que assim, sendo bem honesta, antes de ler Moby Dick, eu não sabia o que era a história do Moby Dick real, assim. Eu achava que era uma coisa... Tanto é que se eu soubesse que era, sim, esse livro, eu acho que eu não teria topado essa aventura. Porque acho que não é muito a minha vibe, é uma questão de gosto mesmo, né? Não, tudo bem, ninguém tá falando que era pra você gostar. Eu tô falando que sim, tipo, não gostar numa questão de que não deveria ser assim. Lógico que deveria ser assim, porque deveria... Né, o cara narrava as pessoas verem, visualizarem mentalmente as coisas. Então tinha que ser assim, não é TikTok, né? Essas coisas hoje, que é tudo rapidinho, pá, punta ali. Assim, ah, ah, e não sabe nada a fundo, é tudo raso. Não, é um bagulho profundo que fala papapá, papapá, papapá. O cara narra lá o encontro dele com o Queer Cat, mano. É tipo assim, até o cara deitar na cama. São quantas páginas. Não, mas aquela parte é legal, esse que é bem no começo. É também, mas ali já vai dando pra você toda a pista de como vai ser o livro, né, mano? É. Não, no começo ele engana a gente, porque no começo é a historinha. Depois que começa, depois que ele entra no navio, aí já começa a explicar o que que era o Pecódio, o navio. Aí ele começa, aí você fala assim, hum, fui enganada. Aí vai contando cada partezinha. A colcha, o púlpito, tô até que lembro, ó. Poxa lá do, 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 da, ainda da taberna lá. Carrinho de mão, caldeirada, tudo vai falando minuciosamente. É, mano, não tinha TV, então a pessoa tinha que criar isso na cabeça dela. Por isso que é assim. É, foi o que me incomodou na história do Mob Dick. Que eu, então, gostei bem mais ou menos e você gostou, né? Mas assim, resumindo assim, na minha cabeça, é, tipo assim, o que o homem não faz pelo bendito capital, né? Matar o bicho pra tirar o óleo dele pra acender uma luzinha. É, e explorar isso até o último, né? Não tentar fazer uma outra coisa que seja melhor. Bom, apesar que em 1800 ninguém nem sabia, né? Que uma árvore vale mais que uma vida humana, na minha opinião, lógico. Eu acho que é de muita gente, inclusive. Ninguém sabia dessas coisas ecológicas e tal. Hoje em dia a gente já sabe. Mas serve como uma referência de como funciona a extinção de alguma coisa, né? O ser humano não vai acabar. Vai acabar sim, mano, e rapidinho. Muito mais rápido do que a gente imagina. Por quê? Porque a gente não olha a baleia, tá ligado? A gente não olha o amanhã da baleia. Então, mano, amanhã, só que o óleo nosso hoje em dia é o petróleo, né, mano? O que tá destruindo a gente. O hospital, mano. O básico desse livro é a doideira. O cara enfrenta a morte por causa de pagar dinheiro. É, uma crítica ao imperialismo. Também, é. De várias formas. Eu acho assim, tem... Talvez eu esteja sendo injusta quando eu falo que Ah, eu não gostei por conta dessas partes que são meio discovery enciclopédicas pra mim. Mas assim, pensando na questão política, né, da coisa. Tem bastante crítica em relação a isso. E tem uma outra coisa que é bastante interessante que é a questão humana mesmo, né? De como que o ser humano lida com essas insatisfações, com esse egocentrismo todo, né? Que o cara dá tudo na vida dele agora por conta de uma vingança de uma baleia, né? E o quanto que no final do livro parece que ele vai até entrando num delírio, né? Por conta dessa coisa toda que ele sente, esse desejo de vingança, essa coisa narcísica, né? Tem todo esse lado, que é o lado mais humano. E aí tem os lados dos fantasmas, espirituais, que os caras têm, toda aquela apiração que seria, no caso, nossas igrejas. Várias coisas. Tem a questão bíblica, né? Tem bastante coisa da Bíblia que essa parte, pra mim, muitas coisas passaram desapercebidas porque eu não tenho quase nenhum conhecimento da Bíblia. Você tem? Pouco, mas alguma coisa a gente sabe, né? Mas tem cenas, assim, que são inteiras inspiradas em passagens da Bíblia, né? E tem também uma questão aqui, né? Que tem tudo a ver com a época em que foi escrito, né? Porque eram coisas que a gente não questionava, né? É um livro bastante racista, né? Tem várias passagens racistas. A questão com os indígenas, né? Aqui, a questão da religião, que não é a religião católica também, né? É a preconceito. É bem escrachado, né? Não tem nenhuma sutileza em relação a isso. É, não tem nada. Ninguém tinha essas, mano. Só desistia preconceito e moralismo, falso moralismo. Uhum. E aí, você achou que valeu? Lógico que valeu. Você acha que faz sentido ler Mob Dick ainda hoje? Mesmo com essa coisa mais datada que tem no livro, em algumas passagens? Você acha que faz sentido? Lógico que faz, meu. Tudo é cíclico. Só muda a roupagem, tá ligado? É o lance de Israel hoje em dia, mano. Só que numa outra roupagem, tá ligado? Não é uma baleia, piriri, parará. Quem é o inimigo aí? É a baleia que produz o petróleo, né? No caso. Ó. Vira o porra de Israel. Quer dominar a área toda, mano. Água, petróleo. Quer tudo pra eles. Não importa. Tá cego. Esse governo desses caras estão cegos igual o Ahab, mano. Cego pelo dinheiro, cego por vingança territorial de uma terra. Mano, toda terra é sagrada, velho. Na minha opinião. Lógico. E aí tá aí, ó. A gente vê aí umas pessoas, algumas pessoas, um governo de uma gente louca de direita, que acham que o ser humano é qualquer coisa, que a vida é qualquer coisa. É que nem os caras. Cai lá o... Como é que é? O pique. Como é que é? Cai no mar e os caras, foda-se. É o neguinho lá que caiu no mar. É assim, mano. Ele fala assim, neguinho mesmo, né? É o preto, né? É, mano. Não tem essa. Não tem essa. É que nem o cara lá. É só uma criança palestina que morreu. Dane-se. Tá ligado? É a mesma coisa. Só que, lógico, com uma roupa diferente, mano, mas a brutalidade, a violência tá ali toda hora, mano. Toda hora. É, tem umas cenas que são bem tristes quando eles matam algumas baleias aqui, né? Pega uma baleia filhote. Nossa, tem umas cenas quando ele narra que são bem tristes. Teve um dia que a gente leu... Aquela que eles atacam, aquela manada. Como é que se diria um monte de baleias junto que tinham várias aí, faziam um círculo e que no meio tinha lá a mãe e o filho. Os caras não tão nem aí. Os caras matam, mano. Esses aí eles não mataram, né? Porque não deu, porque tinham proteção. As baleias se protegeram. Mas esses caras não tavam nem aí, mano. É que nem, tipo, o Israel tá nem aí. Se tá lá uma criança, se tá lá do outro lado a melhor pessoa do universo, eles querem é saber de bombardear, ter o lugar de volta. E é isso, mano. É que nem o Ahab. Ele queria ter a perna de volta que não ia ter, porque já perdeu. Aí tem que colocar a de marfim. E queria matar a baleia que ele não ia matar, mano. É que nem assim. Ele não vai acabar com o povo palestino jamais, mano. Entendeu? E fica esses doidos aí. Os Zahrabi da vida. Não tem a ver com hoje? É. Pensando por aí, tem. Tudo tem a ver. É cíclico a vida, né, mano? É lógico. Tem uma roupa diferente, mas a ganância, essa doideira pelo poder, é isso, mano. Lógico. Aí você vai ler, ah, é uma caça-baleia que os caras ficam descrevendo o navio, tal, tal. Mas tem todas as coisas no meio, mano. Que passam ali como se fosse a gente ir numa venda e comprar um negócio, entendeu? Mas se a gente pegar e parar e pensar, pô, olha, já era que no navio era uma cota de ação, meu, não ia trabalhar lá por uma cota. Bom, é isso. Eu adorei e recomendo. Se alguém quiser, lê, leia, né? Faça um bom proveito, uma boa literatura, né? Você tem um discover grátis, mental. Você não vai nem pegar assinatura. É, essa edição aqui que a gente leu é da Editora 34, tem um prefácio do Camille que é bem legal e tem, no final, tem algum, tem um glossário sobre o navio, ele é bem completo essa edição. Tem uma fortuna crítica no final. Pelo que eu vi, é uma das melhores traduções de Mob Dick e as últimas passagens do livro são bem poéticas e bem bonitas. Ah, valeu, no final das contas, porque esse momento da gente ler junto é um momento muito gostoso, né? Certo? Um momento literatura casal. É. Agora, o nosso próximo livro, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Que doer comigo? Eu não sei quanto tempo que a gente vai demorar pra essa próxima aventura, pra gente começar e terminar. Nossa, é grossão, esse também tem figurinha? Não, tem 700 páginas, Os Demônios, o Dostoiévski, é a nossa próxima aventura. E nós dois gostamos bastante de Dostoiévski. Dostou, amigo meu. O Bira gosta bastante, acho que é o seu escritor preferido, né? Dostou. E aí a gente já leu alguns e esse aqui é um dos únicos que a gente não leu. Quer dizer, o Bira leu mais do que eu. Bom, ele já tinha lido O Idiota, que eu não li. O Idiota é aquele que faz idiotice. Os Irmãos Karamazov, você já leu também, né? Então não dava pra ler. Então escolhemos Os Demônios, que segundo algumas pessoas é fantástico, mas a gente descobriu através do filho do Bira, do Yuri, que não é muito bom. Vamos ver qual que vai ser o nosso parecer. Então é isso, né amor? É isso, obrigada gente. Comentem aqui embaixo se vocês já leram o Mob Dick, se vocês são o Tim Bira ou o Tim Tatá, de amo ou odeio o Mob Dick, eu tô no meio do caminho. Eu acho que talvez, agora depois da nossa conversa, na real, eu acho que talvez eu tenha sido um pouco injusta com o livro em vários momentos. É gente, é tipo assim, a gente vai assistir um filme e chega uma hora, mas pra que tá passando isso mesmo. É, talvez eu tenha sido injusta em alguns momentos, né? Mas, enfim, acho que literatura é sobre isso também, né? Tem coisas que encantam a gente, tem coisas que não encantam. Enfim, né minha gente? Então é isso, meu amor. É isso. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo nas nádegas. Se despede direito, amor. Ótimo, eu não vou cortar. Muito boa noite. Eu não vou cortar. Você vai ficar constrangido. Não vou cortar essa parte. Beijo nas nádegas. Vou dar um stop aqui. Fica aí. Beijos a todos e não deixem de seguir. Vratatá.